Que existem coisas que estão querendo nos adoecer de propósito. Se você vir isso caindo do céu, não toque. Corra para a sua casa e ligue para as autoridades. Uma chuva muito misteriosa caiu no pequeno vilarejo de Oakville, em Washington, nos Estados Unidos. Eu estou falando de uma chuva de pedaços transparentes que, ao serem tocados, deixaram muitas pessoas doentes. Algumas pessoas precisaram até ser hospitalizadas. Esse mistério é muito maior do que vocês imaginam. Eu nem preciso falar para vocês que o que caiu do céu não era gelatina. Ou eu preciso? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita que não solta pedaços de gelatina de sua nave quando está sobrevoando a Terra. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Antes de eu começar a te contar sobre esse caso que eu considero ser perturbador, você sabia que todos os produtos, livros e coisas que eu indico aqui no canal, você encontra na minha lojinha da Amazon Brasil? Pois é, muita gente fala assim, Carol, e o shampoo que você usa no seu cabelo para deixar o seu cabelo nesse tom de loiro? Não, o meu cabelo não é loiro assim. Ele é escuro, dessa cor, igual está aqui embaixo. E esse tom aqui, não é tinta, não é descoloração. É um shampoo. Aí, eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo da lojinha. Você clica lá e está tudo setorizado. Porque como o povo fica me perguntando o tempo todo, aí pelo menos lá já está tudo organizadinho. É só você entrar lá e ver tudo bonitinho. Tá bom? Clica aqui no link da descrição. E se você quiser alguma coisa que eu indico aqui no canal, estará lá. Agora, esse caso que aconteceu em Oakville é extremamente perturbador. Ele, inclusive, envolveu até mesmo os nossos queridos amigos, os homens de preto. E eu vou te contar tudo, mas nós vamos ter que ir por partes, tá? Era 7 de agosto de 1994 e, de repente, uma chuva muito esquisita de pedaços gelatinosos caiu em Oakville. Lá, todos os moradores vivenciaram esse mesmo evento estranho. Em um dia normal, durante uma tempestade, uma chuva de pedaços gelatinosos caiu do céu. E daí, então, uma mulher chamada Sônia ficou muito preocupada com tudo aquilo que estava vendo. Porque, afinal de contas, vamos combinar que isso aí é bem esquisito, né? Ela pegou luvas, usou pinças e coletou algumas amostras dessas gelatinas que caíram no quintal dela. E, então, ela decidiu realizar alguns experimentos com essa gelatina esquisita. Ela tentou dissolver a gelatina em água, não conseguiu. Depois tentou dissolver a gelatina em álcool, 95, não conseguiu. A substância flutuava tanto na água quanto no álcool e era inflamável. Ela registrou todos os experimentos que ela conduziu em uma espécie de um diário. Escreveu mesmo ali, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ela tinha uma metodologia bem científica, dona Sônia. Só que, várias pessoas que entraram em contato com essa substância ficaram doentes, apresentando sintomas como náuseas, dificuldades respiratórias e sintomas gripais, sabe? Normais. Alguns animais que tiveram contato com essa substância acabaram morrendo depois desse contato. Inicialmente, as pessoas da cidade não deram muita importância e também não ligaram o cu com a calça. Porque, afinal de contas, como é que elas iam saber que a doença delas estava sendo causada por essas gelatinas esquisitas que caíram do céu? Só que a Sônia, muito esperta, ela ligou para o Departamento de Agricultura e ela disse que muitas dessas substâncias tinham caído sobre os cultivos. E ela também entrou em contato com o Departamento de Ecologia e o Serviço Climático dos Estados Unidos para falar meio que assim, ou, peraí, tem uma meleca aqui na cidade, essa meleca está caindo nas plantações, está matando os animais, as pessoas estão ficando doentes e vocês não vão fazer absolutamente nada? Bom, todos os órgãos que a Sônia entrou em contato disseram a ela que eram apenas pedaços gelatinosos, que era um fenômeno natural e normal e que ela não deveria se preocupar. Mas, quando os problemas de saúde da população começaram a aumentar e as doenças começaram a pegar nas crianças, a população começou a ficar preocupada. E aí, então, começou a cobrar um posicionamento das autoridades. E, então, em um belo dia, a própria Sônia encontrou a mãe dela inconsciente no chão da casa dela. A mãe da Sônia foi hospitalizada com náuseas e com sintomas semelhantes a uma gripe estranha. E no diagnóstico não foi identificado nenhum patógeno. Ou seja, ela não estava com uma gripe causada por um vírus, ou com uma infecção causada por uma bactéria, ou com algum problema causado por um fungo. Não. Simplesmente nada tinha sido identificado no organismo dessa mulher. Só que, por causa da pressão ali das pessoas do vilarejo, as autoridades coletaram algumas amostras e fizeram algumas pesquisas. E, gente, vocês não vão acreditar o que eles encontraram dentro dessa substância gelatinosa. Eles encontraram glóbulos brancos humanos. Humanos! E isso causou um verdadeiro fordunço. Porque, afinal de contas, como assim uma chuva gelatinosa que cai do céu e que tem glóbulos brancos humanos em sua composição? O Departamento de Saúde de Washington foi chamado, então, para investigar esse caso. E, na época, surgiram várias testemunhas. Inclusive, a de que os militares estavam lançando bombas no oceano e que as explosões teriam fragmentado as medusas, que teriam subido as nuvens e depois caído em formato de chuva. Só que, mesmo essa explicação sendo bizarra, ela não faz sentido nenhum e ela não explicaria o fato dessas gelatinas terem glóbulos brancos humanos. Né? Embora várias chuvas de coisas estranhas tenham sido relatadas ao longo da história, essa teoria das medusas não se sustentou, obviamente. Especialmente porque a chuva de massas gelatinosas ocorreram seis vezes ao longo de várias semanas. O Mike McDowell, que era profissional do Departamento de Saúde, isolou as bactérias dentro das massas gelatinosas e determinou que elas eram formadas por algo que tem origem no intestino dos animais. Olha, vai juntando as informações e vai vendo que essa história fica cada vez mais sem sentido. Essa descoberta, então, ela sugeriu que essas gelatinas estavam causando um risco, um perigo muito grande à saúde pública. E percebam, tudo isso depois de seis semanas. Porque no começo, era só uma coisa normal. E então, surgiu uma outra teoria que é ainda mais absurda do que aquela primeira lá das medusas. Essa segunda teoria dizia que passageiros de aviões comerciais estavam descartando seus dejetos de forma inadequada. Mas essa teoria também foi logo descartada. Porque, afinal de contas, se fosse esse o caso mesmo, por que só teria chovido em uma região específica, em um mini vilarejo, dentro de uma cidade dos estados? Não faz sentido, gente. A Sônia, que é a nossa heroína da história, ela estava achando essa história muito estranha. Porque, antes dessas chuvas começarem, ela tinha visto, ali na cidade dela, uns helicópteros de carcaça totalmente preta e sem identificação, sobrevoando a região. Ela achou tudo isso ainda mais estranho e resolveu investigar. E daí, um belo dia, ela conseguiu gravar esses helicópteros. E, porque ela gravou esses helicópteros, ela, na semana seguinte, estava em um Dunkin' Donuts comprando seu café da manhã, quando ela foi abordada pelos nossos queridos amigos, pelos homens de preto. Esses caras, que vestiam ternos perfeitamente alinhados, pararam a nossa querida Sônia no café e começaram a fazer um monte de perguntas estranhas para ela. O Mike McDowell, lá do setor de saúde do governo, descobriu que essas massas gelatinosas pareciam ser vetores para transportar patógenos, como se elas fossem algum tipo de dispositivo fabricado. Só que, antes que as investigações pudessem ser concluídas, essas amostras de gelatina sumiram do laboratório. E isso aí acontece sempre. Toda vez que nós temos um caso estranho de análise de alguma substância gelatinosa estranha, essa substância gelatinosa estranha desaparece misteriosamente do laboratório. O McDowell tinha 20 anos de carreira quando começou a investigar essa substância esquisita. E ele disse que ele nunca, na história de sua carreira, perdeu alguma amostra que estava analisando. E isso levantou ainda mais suspeitas. Por quê? Porque as pessoas começaram a pensar que essas massas gelatinosas poderiam ser parte de um teste ou de um experimento dos Estados Unidos. Essa história que eu estou contando para vocês já virou tema de vários documentários. E todos os documentários que eu assisti sobre esse caso consideram esse caso muito misterioso e totalmente sem explicação. Apesar do número de investigações, do número de documentários, ninguém, absolutamente ninguém, tem uma resposta definitiva sobre o que aconteceu no pequeno vilarejo de Oakville. Ou, principalmente, o que eram essas massas gelatinosas que caíram do céu. Mas eu tenho as minhas suspeitas. E posso dizer só uma coisinha, assim, para encerrar esse vídeo aqui? Muitas vezes, nós acreditamos que as nossas aflições são meramente um acaso das nossas vidas tristes. Que as nossas doenças, que as doenças da humanidade, elas são meramente seleção natural. Meramente zoonoses. Mas esse caso aqui de Oakville, ele prova para a gente que existem coisas que estão querendo nos adoecer de propósito. Coisas que acontecem de maneira proposital para diminuir populações específicas. Ou até mesmo testar produtos químicos em nós. No fim das contas, tudo isso que eu estou contando para vocês serve ao propósito desse planeta aqui mesmo. Que é um propósito monetário. Eu tenho certeza absoluta que alguém lucrou com isso. Esse propósito monetário do planeta Terra, ele é um propósito onde governos, entidades, ou até mesmo civis querem enriquecer e de maneira não ortodoxa. E graças a isso, eles não se importam com a quantidade de gente que eles vão machucar no meio desse processo de enriquecimento deles. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. E eu quero saber o que você pensa dessa história toda. Comenta aqui embaixo o que você pensa de tudo isso e não se esqueça que nós sempre temos vídeos aqui no canal nas segundas, quartas e sextas. Ali, mais ou menos no horário do almoço, entre o meio-dia e a uma da tarde. Assim, você almoça assistindo o canal e já tem a sua indigestão semanal. Se você ficou até o final desse vídeo, não se esqueça que nós temos, sim, a palavrinha mágica. Comente furdunço aqui nos comentários e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye!